A árbitra vai autorizar o início do jogo, tá observando ali os últimos detalhes, vai rolar a bola, é a grande decisão da Libertadores Feminina, apita a árbitra, a bola tá rolando, começa no Paraguai. Yasmin, cobrança feita, olha o desvio pro gol, mandou pra fora. Bárbara Munhoz, passe no meio, a batida pro gol na trave. Mandou no meio da rua, Lelê fica com ela na sequência, que susto no Corinthians. E que batida na bola foi essa da Karen, dê uma olhada aí, ó. Tentativa era com ela, Raquel levou vantagem, atenção, a jogada é boa, pintou um gol, pintou um golaço, bateu, salvou a goleira. Salva a goleira Carolina Araújo, de forma espetacular. Voltou, Yasmin, olhou pra área, vem cruzamento, bola pra área, olha o toque, tensão, pintou o gol, bateu, raspou a trave e saiu. Agora ela caiu no pé da Caroline. Nesse início de segundo tempo, em Assunção, no Paraguai, vale o título da Libertadores, você ligado em todo o Brasil, no esporte interativo. E agora vem contra-ataque do time brasileiro, bom contra-ataque. Que lançamento! Grazi, é você, bateu, salvou a Carolina Araújo! Ô, Grazi, não dá pra perder esse gol, Grazi, que bola foi essa, Portela, olha aí! Olha a bola, o toque de cabeça pro gol da Raquel e a bola saiu! O passe é bom, olha a chegada do Colo-Colo, a batida pro gol, ela foi pra fora! É aquele negócio, a coisa vai ficando cada vez mais tensa, né, daqui pra frente. Tem um toque bonito na bola, recebeu na área, Caroline bateu, salvou a Carolina Araújo! Olha o cruzamento da Daiane, mandou pra área, a bola passou, chegou o corte, mandou pra fora a Carla Guerreiro! Mandou pra área, a bola toque de cabeça e ela vai pela linha de fundo! Era a Ingrid Zagueira tocando ali, desviando de cabeça e a bola saindo pela linha de fundo. Voltou, Paulinha, cruzamento, sobrou, Cacau, você, mandando pro gol pra fora! Bateu pro gol, mandou pra fora, quase o gol do Corinthians! Torcedor corintiano em todo o Brasil vai sofrer mais um pouquinho com a gente aqui no Esporte Interativo. A disputa vai pros pênaltis, a pita! Termina o jogo em Assunção, zero pro Corinthians, zero pro Colo-Colo! A disputa vai realmente pros pênaltis! Vai Ana! Olhando pra goleira, esperando a definição! Gol do Corinthians! Ana, vitória! Agora pode ser o título do Corinthians bater pra fora! Acabou! O Altax Corinthians é o campeão da Libertadores Feminina de 2017! Pra fazer justiça contra tudo e contra todos em Assunção do Paraguai! Corinthians, campeão da Libertadores de 2017! O choro de um lado, a alegria do outro! Santa Lelê sendo abraçada pelas jogadoras do time! Ela pegou dois pênaltis! A festa é sua, torcida corintiana! Emocionante, meu amigo! Com contornos, com um final dramático! Alá, Corinthians! Pode vibrar, Cacau! Você tem 31 anos, perdeu o pênalti! Mas você é Corinthians! E Corinthians é assim! É sofrido! Espetacular!